Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do triciclo Smart Comfort da Bandeirante, que foi o triciclo que nós compramos para a Giovana. Vou virar aqui a câmera para poder mostrar, porque eu estou sozinha para gravar, tá gente? Então não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações na opção todas, compartilhe o vídeo com as amigas, chama a gente aqui para o canal e deixe um comentário aqui embaixo, tá bom gente? Não se esqueça que aqui no canal tem uma playlist escrito resenha com as resenhas que eu já fiz aqui no canal, tá bom gente? Bom gente, esse aqui é o triciclo, a gente escolheu ele na cor cinza, é uma cor bem neutra, serve tanto para menina quanto para menino. Então, ó, eu vou mostrar algumas coisas dele aqui para vocês, mas é esse aqui. E ele veio, gente, com algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Veio com essa cartela de adesivos aqui, se você quiser colar, mas a gente não quis. Aí veio com isso aqui pendurado, ó, mostrando que ele tem a função passeio e a função pedal, né? Ó, esse aqui é até preto com vinho, né? Que é uma cor unissex também. Aí tem esses dois negocinhos aqui, esses duas pecinhas que eu vou mostrar para vocês para que que é. E o manual aqui de instruções ensinando a montar e tudo. Ele vem desmontado, mas não totalmente, tá? Algumas peças que a gente tinha que montar, mas não é difícil de montar. Esse triciclo aqui, gente, ele serve para crianças até 30 quilos, então eu creio que até uns 3 anos, assim, a criança usa tranquilamente. Depende aí do peso da criança. A Giovana está com um ano e meio e ela tem agora em torno de 13, 14 quilos. Ainda vou levá-la na consulta de um ano e meio. Aqui, ó, tem essa parte do guidão aqui com esse emborrachado aqui para a criança segurar, para facilitar. Esse encosto aqui, gente, ele reclina. Ele é um encosto, ó, bem fofinho, ó, bem confortável. Ele reclina aqui embaixo, gente, ó, ele tem um botão que você aperta, ó, para poder reclinar. Está vendo que ele reclinou bem rápido? Quando for reclinar, porque eu só estou com uma mão, que a outra eu estou segurando o celular. Na hora de reclinar, você tem que segurar com uma mão aqui e com a outra você aperta o botão para a criança não, se a criança estiver sentada aqui, não vir para trás com tudo, tá? Então, você vai segurar aqui para poder fazer isso. Aqui, ó, ele tem esse cinto de segurança de três pontos, ó, com esse protetor aqui também para o pescocinho da criança. Aqui ele tem essa parte que é para fazer uma proteção para as crianças menores. A partir de um ano é que está indicado esse triciclo, tá? Para as crianças. Você pode abrir apertando esse botão aqui, que ele levanta, ó. Aqui eu estou com uma mão só, você pode abrir, né? Você aperta aqui esse botão que ele levanta para você tirar e colocar a criança, se você quiser. E essa parte aqui, gente, ela sai, se você quiser tirar. Então, aquela criança que já está na fase de pedalar, já está maiorzinha, você pode tirar. E aqui, para não ficar esse buraco onde você vai desparafusar, aqui é que você vai encaixar essa pecinha aqui que veio. Tá vendo? Essa pecinha você vai usar justamente para encaixar nesse buraco aqui quando você não quiser usar essa gradinha aqui de proteção, tá? Isso aqui é para a criança colocar o pé. Dá para você ver que tem dois lugares aqui que você pode colocar. Então, aqui fica um pouco para frente. Se você colocar no da frente, essa parte vai chegar para trás. Então, a criança fica com o pé aqui a partir de um ano. Então, ela vai ficar na função passeio, a gente que vai empurrar, tá? Então, a criança não vai ficar com o pé aqui no pedal. Quando a criança ficar maior, você vai tirar essa parte aqui. No caso de Giovana, que está com um ano e meio, Quando a gente comprou, ela começou usando aqui, mas nós já passamos a tirar. Então, eu coloquei só para mostrar para vocês. É bem fácil, é só desparafusar aqui, tira e depois você coloca o parafuso novamente. Ela não está usando essa peça mais, porque quando ela põe o pé aqui, a perninha dela fica imprensada aqui, porque eu não tirei isso daqui ainda. Mas, se eu quiser também, gente, como ela ainda não pedala, eu posso deixar essa parte aqui para ela não ficar com o pezinho no pedal. E eu posso tirar essa parte aqui, eu posso fazer o contrário também. Mas, por enquanto, a gente está deixando ela ficar com o pé aqui no pedal. Por quê, gente? Apesar dela não estar ainda pedalando, esse pedal tem uma coisa aqui interessante, que eu não sei se vocês estão vendo, isso aqui, que está solto. Por quê? Quando ele está solto, a criança pode botar o pé, que o triciclo, quando andar, o pedal vai continuar parado. Ó, o triciclo anda, mas o pedal continua parado. Para quê? Para que a criança consiga ficar com o pé aqui parada, sem que o pedal fique rodando e batendo na perna da criança, enquanto a criança ainda não pedala. Agora, se você quiser colocar na função de pedalar, é só você apertar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Com uma mão só eu apertei, bem fácil. Você aperta. E agora sim, ó. Quando você andar com o triciclo, o pedal vai girar para que a criança consiga pedalar, tá, gente? Aí, gente, coloquei o poltrona aqui de volta no lugar. Aqui você tem essa capota aqui, que você pode tirar ou colocar, tá? Se você não quiser, você tira essa capota. Então, com uma mão só é um pouquinho difícil, mas você pode abaixar aqui, tá vendo? Para proteger a criança do sol. E aqui atrás, que é onde você está empurrando, tá vendo? Fica essa telinha, então você consegue ver direitinho a criança e, ao mesmo tempo, você protege a criança do sol. Ela pode até abaixar mais ainda, ó. Você faz assim, ó. Ela abaixa até mais ainda, se precisar. Se tiver com uma incidência de sol muito grande para o lado de cá, entendeu? Você pode fechar bem. Não tem problema nenhum. É bem tranquilo. E quando a criança já está maior na função de pedalar e também, se não estiver fazendo sol, você pode tirar essa capota aqui, se você não quiser, e deixar ela sem, tá? Aí, aqui atrás, gente, tem essa parte aqui para você segurar. Ela é cheia de bolinhas aqui para facilitar segurar. Isso aqui, ela é bem fácil de tirar. Ele tem aqui, ó, um botãozinho que você tem que apertar para poder tirar essa parte aqui se você não quiser empurrar, se você quiser que a criança pedale ou também para guardar dentro de um carro, enfim. Aqui tem essa parte para você pendurar uma bolsa, se você quiser, ó. Tem um gancho para você pendurar uma bolsa. Aqui tem um suporte para mamadeira ou garrafinha, ó. Cabe certinho essa garrafinha da buba aqui que Giovana tem. Aqui embaixo tem um suporte para colocar outras coisas também, ó. Está até escrito bandeirante. A única coisa que eu não gosto, gente, ele tem um espaço bom, mas a única coisa que eu não gosto é que na hora que você põe uma bolsa aqui, a bolsa fica encostada nessa parte aqui, né? Só que se a bolsa for muito pesada ela faz assim, ó. Ela pesa e ele abre. Ele é só encaixado, está vendo? Essa parte aqui. Ele não é preso, ele é só encaixado. Então, se a bolsa for muito pesada vai fazer força e ele vai abrir. A única coisa que eu não gostei, tá? Aqui ele tem esses dois freios, olha, em vermelho. Você aperta aqui para baixo e pronto. O carrinho está preso, o triciclo está preso, não anda mais, tá? Eu acho legal porque essas partes mais importantes como o freio, o botão ali para abrir, essa parte do triciclo, né, para pedalar, que são mais importantes, elas são em vermelho já para chamar bastante atenção. Uma coisa que a gente gostou muito é que as rodas, gente, elas são rodas emborrachadas. Elas não são aquelas rodas de material ruim, igual alguns que a gente viu, alguns carrinhos desse tipo, que quando você anda ele vai fazendo aquele barulho pela rua. Esse aqui não, esse aqui é emborrachada. É quase que uma rodinha de bicicleta, alguma coisa assim, sabe? Mais ou menos parecido. Esse triciclo, a recomendação, né, a indicação do fabricante é que seja a partir de um ano de idade na função de passeio e a partir de dois anos de idade na função pedalar, que é quando a criança começa realmente, né, a pedalar. Então, algumas pessoas até olharam Giovanna no triciclo, depois eu coloco o vídeo de Giovanna passeando com ele, mas algumas pessoas viram Giovanna passeando no triciclo e comentaram, né, que parecia que Giovanna ia usar pouco, porque parecia que Giovanna estava grande para o triciclo. Mas não, gente, ele vai até 30 quilos, é porque quando a criança vai pedalar, na função de pedalar, ele é tipo um velotrol mesmo, ele não fica igual uma bicicleta, a criança lá em cima. criança fica sentada mesmo embaixo com as perninhas para frente pedalando, por isso que ela consegue usar tranquilamente, tá, gente? Então, assim, com até mais de 3 anos a criança ainda usa, porque é até 30 quilos e depois de um ano a criança não ganha peso tão rápido igual ela ganha até um ano, tá, gente? O ganho de peso é bem menor. Então, até 30 quilos vai dar para a criança usar bastante. para vocês entenderem melhor, a criança vai usar ele todo completinho assim na função de passeio. Depois, quando a criança começa a pedalar, aos poucos, né, você já vai tirando algumas partes, como eu falei, se não tiver dando para ficar com a perna aqui, você já vai tirar isso aqui ou você pode tirar esse. A criança, depois, quando está maior na fase, realmente passeia acima de 2 anos, você vai tirar essa parte, vai tirar essa. Vai tirar a capota se não tiver mais fazendo sol. Isso aqui você pode tirar também porque a criança quando estiver maior na função de pedalar, ela quer sair e descer toda hora, ela não vai ter paciência de ficar com o cinto, então você remove o cinto, tá? Ele é removível e você vai tirar essa parte aqui. Então, o que vai ficar na função de pedalar é o guidão para a criança empurrar, né? Essa parte de baixo com as 3 rodas e o bagageiro aqui que ele não sai, tá? E só. Vai ser a única coisa, tá? E o banco para a criança sentar, mas nada. De resto, tudo vai sair. A única coisa que eu achei um pouco estranha, gente, é que na função de empurrar, mas eu acho que isso em todos os triciclos, né? Na função de empurrar, quando você mexe aqui, ó, vou te mostrar por ali, olha lá, eu vou mexer aqui e o guidão vai mexer lá, óbvio, né? Porque eu estou fazendo a roda da frente virar para que eu possa virar o triciclo, ok? Só que o que que acontece agora que Giovana está um pouco maior? Às vezes eu viro para a esquerda porque eu quero andar, porque eu quero virar para a esquerda, e Giovana que não tem muita noção, ela está segurando o guidão e ela vira para a direita. E às vezes ela vira com mais força do que eu, e ao invés do triciclo ir para a esquerda que é onde eu quero, ele vai para a direita porque ela mexeu no guidão. Então, você tem que segurar aqui com uma certa forcinha quando o seu filho ficar nessa fase de querer mexer o guidão para onde ele quer. Nós gostamos muito do triciclo, ele não é um triciclo barato, eu estava pesquisando outros para comprar, quem achou esse foi o meu esposo. Eu estava procurando aqueles jipes, cor de rosa, super colorido, que canta música, que faz mil e uma coisas aparentemente, né? E quando o meu esposo pesquisou, ele falou, Priscila, não vamos comprar isso não, isso é muito fraco, a criança quer brincar andando com aquilo no sol, daqui a pouco pega sol nesse plástico colorido, fica todo desbotado, a roda não é de boa qualidade, a criança anda na calçada, aquilo vai fazendo um barulho horrível, super enjoado, não movimenta tanto para você conseguir fazer as curvas, ele não movimenta tanto, então, meu esposo pesquisando os prós e os contras desses carrinhos aí, ele viu que não era vantagem, que era melhor a gente comprar esse triciclo, só que esse triciclo acaba sendo muito mais caro do que esses outros que eu estava pesquisando, desses que eu estava pesquisando, eu estava vendo um que custava setecentos e poucos reais e acabou que esse que a gente comprou está custando aí na faixa de mil e duzentos reais, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link dele, para caso você se interesse, entra lá por esse link, para você poder ir lá comprar, mas ele está na faixa de mil e duzentos reais, mas eu acho que é um dinheiro muito bem investido, ele é muito forte, eu esqueci de mencionar isso, ele é muito forte, então, não é um triciclo que vai estragar com qualquer coisa, como os outros, a gente viu que parecia ser bem fraco em comparação com ele, tá? Ele é muito forte, ele não vai estragar à toa, ele tem cores muito neutras, ele não tem nada assim, essas partes de plástico coloridas que vão ficar desbotadas pegando sol, ele pode pegar sol tranquilamente, então, assim, a criança com ele vai usar até grande, até 30 quilos, ela pode usar porque ela vai ter a função de triciclo de forma que a criança consiga pedalar melhor, subir e descer à vontade, ele tem cor neutra, então, assim, a gente que só tem um filho, só tem Giovana, se futuramente quiser ter um segundo filho, sendo menina ou menino, esse segundo filho vai usar e muito, vai conseguir aproveitar pra caramba, porque quando Giovana sair desse triciclo, gente, quando ela passar dos 30 quilos, ela já vai estar há muito tempo podendo já usar a bicicleta, então, ela vai sair desse triciclo direto pra bicicleta e se a gente quiser ter um outro filho, a gente pode colocar o outro filho no... nesse triciclo, entendeu? Porque com mais de 3 anos ela ainda vai estar usando, tá? No início, assim que a gente comprou, Giovana ficou apaixonada, desesperada, querendo esse triciclo, querendo passear o tempo todo, ela amou. Agora, ela já tá um pouco na fase de querer correr, querer andar pela calçada com a gente, dando a mão pra gente, então, quando eu saio daqui e vou lá até o centro no parquinho, ainda é mais fácil porque eu vou empurrando ela no triciclo aí ela acaba se distraindo com a rua, olhando a rua e vai tranquilo. No parquinho, ela sai do triciclo, vai brincar no parquinho e na volta, gente, às vezes ela volta até em casa tranquilamente e às vezes ela já tá enjoadinha porque foi no triciclo, ficou brincando no parquinho e às vezes ela quer ir pro colo no triciclo, não quer ficar no triciclo. Então, às vezes ela não quer não, mas se você quiser comprar também pra fazer alguns passeios próximos da sua casa ou então colocar dentro do seu carro pra ir até um local, uma praça, alguma coisa pra poder passear com o seu filho, é ótimo. Você só tem que se atentar em relação à mala do seu carro, gente. A mala do nosso carro não cabe no nosso triciclo, esse triciclo de Giovanna não cabe. Então, assim, olha que interessante. Às vezes você pensa assim, a mala do meu carro é grande, então vai dar. Não, nem sempre. A mala do carro da minha tia, a minha tia tem um carro hatch, que são aqueles carros mais compactos, né? O carro dela é compacto, a mala do carro dela é bem menor do que a mala do nosso carro e mesmo assim ele cabe na mala do carro dela. Por quê? Porque a mala dela, do carro dela, ele não é profunda, mas é alta. Então, por conta daquele encosto do triciclo e a mala dela ser alta, cabe ali perfeitamente. Já a mala do nosso carro, apesar de ser uma mala grande, o nosso carro é sedã. Então, ela é uma mala profunda, tá? Só que baixa por ser sedã, tá? Então, pela altura ali, não cabe, gente. E não tem como a gente tirar o banco do carro, do triciclo, para poder fazer um simples passeio. Fica complicado. Então, se você tiver um carro sedã, pode ser que não caiba o triciclo na mala do seu carro, tá? Não sei se todo sedã não vai caber, enfim, mas o nosso, para vocês saberem, é um Civic e não cabe dentro da mala de Civic, tá? Então, se você tiver esse carro, já sabe que não vai caber na mala, tá bom? Se for outro sedã mais ou menos parecido com esse, o tamanho da mala, provavelmente não vai caber também, tá? Outra coisa que eu preciso explicar para vocês que é muito importante. Se você for andar na rua com a criança, com esse triciclo, gente, e tiver que ficar subindo e descendo, subindo e descendo a calçada, o triciclo, ele não é igual o carrinho, tá? O carrinho, quando você vai subir numa calçada, você aperta num negócio que fica aqui para poder levantar a roda e aí você sobe. O triciclo, ele não tem a possibilidade de fazer isso, ele não tem um lugar para você apertar. O triciclo, ele é feito, gente, para você andar em superfície plana e não ficar subindo e descendo. Mas, se você tiver que andar numa calçada e ficar descendo para a rua em alguns momentos, né? O que você tem que fazer? Na hora de subir a calçada, você tem que procurar um lugar que tenha rampa para você subir ou então, você para ali na frente da calçada, vem aqui na frente, levanta por aqui, sobe a calçada, aí você volta e vem e continua subindo e vai, entendeu? Na hora de descer, não, ele desce tranquilamente a calçada mesmo sem ter rampa. A questão é só para subir mesmo. Então, assim, esse é o único ponto negativo do triciclo em relação ao carrinho, tá? Aliás, para não dizer o único, né? Um ponto negativo é esse e o outro ponto negativo é a questão de você não conseguir levar muita coisa numa bolsa. Então, aqui, ó, eu não aconselho colocar uma bolsa muito pesada porque isso aqui é um plástico, então, eu não aconselho colocar uma bolsa muito pesada aqui e ali embaixo também não pode porque desce. mas isso aqui, gente, foi feito para passear, não para você andar igual carrinho carregando mil e uma coisas, tá? Então, é para levar uma água aqui para criança, uma madeira, uma bolsinha com algumas coisinhas para criança porque precisar usar de repente e só, tá, gente? A vovó vai cair. Claro! Ela quer que empurre, gente, ela não quer que pare de empurrar, não. Vamos andar lá no parquinho mais tarde, tá bom, Xixi? Então, tá. Xixi! Dá um sorriso, filho! Amor! Então, é isso, gente. O que eu tenho a dizer é que eu gostei muito do triciclo, tá? No primeiro momento quando meu esposo viu para comprar, eu não gostei, mas eu não gostei, gente, porque eu queria aquele quadriciclo, na verdade, que eu queria, um jipe rosa, todo coloridinho, essas coisas, mas depois que ele me mostrou os prós e os contras dos dois, eu analisei e vi que realmente ele tinha toda razão em preferir esse daqui. Então, assim, a gente prefere nem que seja gastar um pouquinho mais com algo que seja realmente duradouro, que Giovana vai poder andar nele por bastante tempo, até 3, 4 anos, se ela quiser. Se a gente tiver outro filho, vai servir para outro filho e vai continuar novinho, né, sabendo cuidar claro, né, gente, você pode até vender depois que você não estiver mais usando. Já um outro, às vezes, inferior, não dá nem tempo da criança usar tanto e às vezes já estraga, tá, gente? Ou a criança para de usar antes porque não vai até 30 quilos como esse triciclo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que está aí pensando em comprar esse triciclo, ajudado a se decidir se você gosta realmente, se é bom ou não, tá bom, gente? Aqui a gente adorou, então eu super recomendo, tá, gente? Não esquece que aqui embaixo no box de informações tem o link para você ir lá comprar se você gostar, tá bom, gente? Então é isso, compartilha com as suas amigas que tem bebê e pode gostar desse triciclo, tá, gente? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!